Há uma promessa na Bíblia Há uma promessa na Bíblia Que é para mim, para ti Há uma promessa na Bíblia Que é para mim, para ti O novo céu é uma nova terra Onde nós vamos viver O novo céu é uma nova terra Onde nós vamos viver Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Para a nova Jerusalém Não há velhador, nem lamento Aquele belo país Não há velhador, nem lamento Aquele belo país Porque o sangue dos santos Reçará em Antônia Porque o sangue dos santos Reçará em Antônia Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Para a nova Jerusalém Há uma promessa na Bíblia Que é para ti, que é para ti Que é para ti, para mim Há uma promessa na Bíblia Que é para ti, para mim O novo céu é uma promessa na Bíblia O novo céu é uma nova terra Onde nós vamos viver O novo céu é uma nova terra Onde nós vamos viver Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Para a nova Jerusalém Não há velhador, nem lamento Naquele belo país Naquele belo país Não há velhador, nem lamento Naquele belo país Porque o sangue dos santos Reçará em Antônia Porque o sangue dos santos Reçará em Antônia Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Para a nova Jerusalém De novo! Agora você canta! Pode soltar a voz! Há uma promessa na Bíblia Que é para ti, para mim Há uma promessa na Bíblia Que é para ti, para mim O novo céu é uma nova terra Onde nós vamos viver Onde nós vamos viver Onde nós vamos viver Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Para a nova Jerusalém Onde nós vamos viver Onde nós vamos viver Onde nós vamos viver Mas se você vai, eu vou também Eu vou também Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Para a nova Jerusalém E aí Onde nós vamos viver